Fala aí pessoal, beleza? Gás, tamo logo após o último vídeo aqui, velho Continuação aí, quem esperou Lembrando que esse postar, utilizar e fazer o formulário E, mano, hoje a gente vai fazer um contrato aqui, cara Que pode vir até 53 mil reais pra gente A chance é pouca? É pouca Mas, velho, tem aquela chance, cara Já pensou, velho? Vim 53 mil reais, cara Mano, olha isso, pode vir até 10.400 dólares, 53 mil reais E, mano, se a gente pegar uns 5 mil dólares Já tá insano, 25 mil reais Claro, deixa a gente se ferrar e perder muito Perder, cara, perder quase tudo Aí de 13 mil reais a gente ficar com 3 mil Deixa a gente perder 10 mil reais aqui, cara Deixa a gente perder 10 mil reais, cara Ou a gente tá postando 2.607, guys Mas, velho, eu vou pelo meme, cara Eu vou nesse contrato pelo meme, cara Eu vou pelo meme nesse contrato O último contrato que eu achei que ia dar ruim Deu bom da Butterfly Eu não sei se vai dar pra esse contrato Eu acho que vai dar erro, cara Espero que não dê erro Espero que vá Porque eu não sei se existe algum item tão caro Que possa vir, velho Que o item mais caro que pra mim é essa luva Eu acho que vai dar erro Não tem um item tão caro que possa vir nesse contrato Eu acho Lá não... Cara, não sei que vem alguma coisa Blue Jam Alguma coisa do tipo assim, velho Mas, manos, bora lá, velho Bora lá Vamos tentar? Eu acho que vai dar erro Mas vamos tentar, vai 2.600 dólares E... Foi, velho Foi, velho E... Ai, mano É, manos Deu ruim, velho Deu ruim 1.700 dólares, cara Deu ruim, velho Deu ruim, velho Aquilo, manos Podia ter dado muito bom Podia ter dado muito bom Mas não deu A gente terminou aí com uma K de 1.700 dólares, guys Manos Foi... Quase Foi quase Foi quase 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 Fazer o que, né, manos Acontece, cara Acontece E... Manos Fica agora no vídeo aí, cara Com um pequeno recado aí pra vocês